Esse é o canal aqui, é só copiar não comédia DJ Boy Passa visão Quem muito fala pouco faz, por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Recepções ensinam, eu aprendi Que pra evoluir, coisas ficam pra trás Para a nova surgir Tomei demais já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensaria Acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim, do que eu sou Rodei luz e naves que ontem era distante Agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou, não foi do nada, pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo boy Te falei Quer falar que foi minha ex Quem muito fala pouco faz Por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Recepções ensinam, eu aprendi Que pra evoluir Coisas ficam pra trás Para a nova surgir Tomei demais já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensaria Acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim, do que eu sou Rodei luz e naves que ontem era distante Agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou Não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo boy Te falei Quer falar que foi minha ex Agora é tarde e cê perdeu só Ligo boy Te falei O que Que o mundo é capotar de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo boy Te falei Que o mundo é capotar de vez Quer falar que foi minha ex Quer falar que foi minha ex DJ boy DJ boy Passa visão Passa visão